Bem-vinda, pode entrar. Não é a Ana da Vó da Forma? Se vocês fizessem uma televisão com pesquisa por vós, é que era... Eu dizia Columim e apareciam todos os sonhos dele. Espera, eu dizia DiCaprio. Eu dizia Cosme. A mãe dizia Rosli. Eu dizia... Rodrigo Santoro? Bem. A televisão feita a pensar em cada um e incrível para todos, chegou. Com pesquisa inteligente que ouve a sua voz. Nova Vodafone TV. Vê-se o futuro. Ready, Vodafone.